E a certa atual, mas não, a certa aonde espera, não te ouviu me dar. De novo, hoje o sábado é o que farei que me dá. E pra sempre ninguém pode chegar E a nossa estrada Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer Em nossa aurora no vencer O amor O que você faria? O que você faria? A minha voz, a sua hospice Acabava a perder a cia E te não me preparar Meu amor O que você faria? A minha voz, a sua hospice Acabava a perder a cia E te não me preparar Meu amor O que você faria? E percebi em meu coração Bater mais forte só com você O mundo lá sempre a rodar E em cima dele tudo Eu vejo que as pessoas Eu só me divertir o mar Galeando sobre o sol Até o amor se reinventar E a minha gente aprende Como é? Doa boca acontece Dia É isso aí. É isso aí.